Bom, gente, então o frango, olha, eu cozinhei com essas partes, costela, pé, que são partes que tem osso e que dá gosto. Aí aqui eu já desfiei o peito e bem temperadinho, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês de como eu faço o meu frango, que tem que ser assim com caldinho grosso, gostoso, com todas as verduras. Ó, aqui ainda ficou um pouquinho do caldo, mas todo o caldo eu já coloquei aqui. Aí eu tô adicionando já o frango, que é pra o frango ir ficando com gosto do vatapá. Não adianta eu pegar e colocar o frango só no final, tá? Desfiei ele grosseiramente e à medida que eu vou mexendo aqui, ele vai se desfazendo, né? Ele vai se desfiando mais. Ó, como esse caldo ainda vai engrossar, aí vai ficar, eu vou ficar tipo batendo aqui, né? Aí os frangos vão desfiando, ó o tamanho dos pedaços, mas não tem problema. Olha, adicionei o restante do frango e vou continuar mexendo, o meu fogo tá alto. E aqui é igual ao brigadeiro, gente, você tem que tá mexendo direto até chegar no ponto que é onde começa a desgrudar, assim, das laterais. Que fica bem grosso, né? E você prova e não pode ter gosto de cru. Eu só gosto de colocar o óleo, quando tá, o óleo de tender, né? O azeite de tender, quando tá na metade já pronto, tá certo? Então aqui eu vou mexer e quando tiver chegando no ponto eu vou botar. Já coloquei todo o restante do frango, essa minha panela aqui tem 4 litros e meio. Então ele vai reduzir e vai ficar mais ou menos, vai reduzir uns dois dedos, assim, aqui ainda, tá? Porque eu vou fazer ele bem grosso mesmo. Já acertei o sal e pronto. Eu cozinhei junto pra dar gosto no caldo. Olha como o caldo tá bonito. Nesse caso, tem que ter caldo que é pra você colocar lá e ficar com mais gosto. Aqui eu tirei o frango e na panela ficou mais ou menos 3 dedos de caldo, assim. Então eu só coloquei minha mistura aqui, tá? E vamos mexer até dar o ponto. Olha, não dá pra ver no vídeo, mas ele tá um pouquinho verde, é do cheiro verde que eu coloquei. Eu coloquei cebolinha e coentro, tá? Não é salsa. Coentro aqui, que no Nordeste a gente não usa salsa. Então, ó, aqui já tá começando a ficar desfiadinho, a massa vai começando a ficar pesada, né? E nesse momento que começou a ferver forte, eu vou colocar o dendê. Esse vidrinho aqui, ele tem 100ml, eu consigo fazer 3 vezes, digamos, 3 quilos de vatapá. 3 litros, né? Na panela. Então, 100ml é mais ou menos aí 30ml por panela. Aqui, gente, não precisa você tá mexendo forte, basta só você misturar e tá raspando, assim, a colher no fundo da panela pra não queimar, né? Pra não grudar tanto. Porque não tem jeito, vai tapar, ele gruda. Depois que esfria, que ele desgruda, tá? Se você não tiver a pimenta inteira, você coloca agora o molho. Não coloca o molho no liquidificador, não, porque se você usa o liquidificador pra suco e vitamina, ele fica gosto. E nem coloca o dendê também no liquidificador, não, tá? O máximo que você pode fazer é cozinhar o frango com o dendê. Também, ó, pra que o frango fique com gosto mesmo do dendê. Sem o dendê, gente, isso daqui não fica com gosto de vatapá, porque tem que ter o dendê. Vocês podem substituir aí por algum outro óleo, mas não vai ficar com gosto, vai ficar com gosto só de uma massa. Tá? Então, se você não tiver a pimenta com as sementes e tudo, você pode usar o molho aqui nessa hora. Vamos mexendo. Tá quase no ponto, ó. Ele já reduziu um pouco, falta reduzir um pouquinho e ele vai começar a descolar das laterais. Né? Aqui, se você apagar, ele não vai ficar grosso. E olha o frango, como desfiou, né? O frango aqui, gente, é só pra dar textura, pra você não comer só a massa. Mas você pode fazer sem o frango, só com caldo de frango, ou só com leite, tá? O importante é o ponto. O importante também é ele ter todas as verduras. E o dendê, porque sem o dendê não fica com gosto de vatapá. Aí você pode fazer outras coisas aqui, mas não pode sair de perto, né? Você pode deixar aí, cozinhar um minuto sozinho. Enquanto isso aqui eu tô fazendo a salada num toque de mágica. Aí, nossa salada já tá pronta e nosso vatapá também, ó. Vou mostrar. Pronto, gente, ó. O vatapá ficou pronto. Tá vendo que ele tá lá desgrudando das laterais? É tipo brigadeiro. Quando eu mexo, você repara que, ó, ele solta das laterais. Se eu virar a panela, ó, ele solta, tá vendo? Vou mexer, ó, pra vocês verem. Ele reduziu mais ou menos aqui, gente, meio litro. Ou 700 ml, assim, né? Tem bastante frango, mas você pode colocar menos se quiser. Ó, vou mostrar pra vocês o ponto, ó. É esse, que ele fica desgrudando lá. Aí aqui você decide se quer mais grosso ou não. Eu vou apagar. Ó, tá vendo? Desgrudou da panela? Igual brigadeiro? E esse é o ponto, ó. Aí agora você apaga. E deixa ele descansar pelo menos umas duas horas antes de comer, se você quiser. Porque ele vai demorar pra esfriar. Porque é uma massa, né? Igual brigadeiro. Ó, apaguei meu fogo. E eu gosto de comer ele mais frio. Então aqui eu vou deixar descansar umas três horas antes de comer. Vou comer ele morninho. Vocês vão ver como ele vai tá bem grosso, ó. É tipo brigadeiro mesmo. E aí quando ele tiver todo frio, eu vou mostrar pra vocês como ele fica bem consistente. Se você quiser, quando tiver gosto de cozido, né? Você prova. Tendo gosto de cozido, você apaga o fogo. Porque ele fica grossinho. Mas o bom é comer ele grossinho. Bom, então aí depois quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês. Quando ele estiver do jeito que eu gosto. Ah, gente. Outra coisinha. Eu fiquei 40 minutos mexendo ele no fogo. Tá? Olha, minha panela, ela é 4 litros e meio. Então eu acho que aqui tem 3 litros e meio ou 3 litros de batapá. Rende 20 porções. Naquele pratinho de aniversário, tá? Mas se você fizer mais fino, vai render mais. O importante é tá cozido. Se lembra que depois que ele cozinha assim, você pode colocar mais caldo ou mais leite pra render. Um pouquinho. Aí você espera esfriar pra ele ficar bem grossinho. Pra servir. Porque se você for servir assim, ele tá bem mole, né? Então se você fizer menos quantidade, aí você vai ficar só uns 20 minutos mexendo. Mas é aquela coisa que eu disse, dá pra fazer outras coisas por enquanto, desde que você não saia de perto. Você pode colocar aqui um papel filme também, pra ele não criar película. Porque como ele é de leite, aí ele vai criar aquela película aqui, né? Eu, no caso, eu vou só tampar assim mesmo. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, gente, ó. Esfriou mais ou menos uma hora. Ficou assim, ó. A textura dele. E aqui eu separei um pouquinho pra uma marmita. Vou fazer essa marmita aqui pra mandar pra uma pessoa lá em São Paulo. Vocês acreditam? Ó. Ó, e fica assim. Bem firme. Tô fazendo aqui uma marmita. Vocês acreditam que essa marmita vai pra São Paulo? O arroz tá congelado. A verdura tá um pouco, porque eu fiz, né? Quase igual com o vatapá. Mas essa marmita aqui, gente, eu vou mandar pra minha irmã, que tá lá em São Paulo. Uma pessoa vai viajar e eu vou mandar pra lá. E lá ela esquenta e come. Pronto, gente. Então, assim ficou o vatapá. Quando ele esfriar mais ainda, eu mostro pra vocês, ó. Ele fica assim, esse pregadinho. Mas você pode raspar, não tem nenhum problema. No fundo, se não tiver queimado, também você raspa, mistura tudo. Que fica maravilhoso. Aí eu ainda vou mostrar pra vocês ele mais frio, tá? Ó. Olha, gente, o vatapá. Quase não deixam aqui pra eu filmar o restinho. Olha a consistência desse vatapá. Olha só. Perfeito pra você vender aí o pratinho, ó. Que eu ponho aqui uma colher menos cheia, né? Você vender o pratinho, você vender... Você fazendo de aniversário, ó. Então, quando ele esfria, ele fica nessa consistência. Eu acho que essa consistência é boa. Se você levar na geladeira, ele vai ficar mais duro, né? E você pode congelar também. Mas ele vai ficar um pouco talhado depois de congelar. Aí você mexe, mexe, mexe com um pouquinho de leite quente. Pouquinho mesmo, assim, tipo 50ml, né? Pode esquentar no fogo também. Aí ele volta a consistência. Gente, façam. Vou deixar o link aqui do vídeo. Não vou fazer uma edição com o vídeo anterior, porque ele tá em outro formato. Garanto pra vocês que esse vatapá é sucesso. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu vim aqui tirar umas dúvidas com vocês a respeito de um vídeo que eu tenho aqui no canal de como fazer vatapá de frango cearense. Essa receita faz muito sucesso aqui no Ceará. É vendida aí nas festas juninas. E também é muito consumida nos aniversários, né? A gente tem uns pratinhos. Então, ficou tão popular os pratinhos nos aniversários que as pessoas passaram a vender nas festas juninas ou vice-versa, né? Meu gatinho tá aqui comigo, pedindo carinho. Então, muita gente me perguntou lá nos comentários do vídeo várias coisas. Primeiro, posso fazer o vatapá sem azeite de dendê? Gente, nunca tentei. Porque o azeite de dendê, ele que vai dar aquele sabor e aquela cor mesmo de vatapá. Outra pergunta que sempre o pessoal faz pra mim é se pode fazer com pão doce. Pão doce seria o pão de hambúrguer, o pão de hot dog, né? Pode, mas ele vai ficar mais doce. Eu recomendo você a dividir, né? Pode fazer com dois carioquinhas e dois pão de hot dog, né? Uma vez eu fiz só com pão de hambúrguer, sem ser o brioche, né? Aquele pãozinho que vem no pacotinho. E ele fica gostoso também, mas fica mais doce, tá? E vocês podem fazer também, outra coisa que você me pergunta, tem que ter, Priscila, o frango? Tem que ter o caldo de frango? Não precisa. Você pode fazer só com leite e sem o frango. A minha avó, às vezes, fazia mesmo só o vatapá, né? Só com leite e as verduras e a pimenta e o dendê, claro, sem o frango e sem o caldo de frango, fica ótimo. Pode substituir o caldo de frango por quinoa? Não, gente, porque o caldo do cozimento do frango, ele deixa, assim, mais gostoso, né? O vatapá. Outra coisa que me pergunta, pode fazer com farinha de trigo? Gente, eu já fiz uma vez com farinha de trigo, mas ele fica chicletoso, parecendo um mingau, sabe? E a consistência não fica muito legal. É, com maisena de jeito nenhum, tá? Mas eu já fiz com farinha de trigo, fica parecido a textura do vatapá baiano, né? Que é feito com farinha de trigo. Mas ele fica, tipo, mais elástico, parecido um brigadeiro, assim, não sei. Pra gente aqui não fica tão legal. Se você quiser fazer também mais grosso, diminui a quantidade de leite. Se quiser fazer ele mais líquidozinho, coloca um pouquinho mais de leite. Mas primeiro você vai apurando, pra depois você adicionar mais líquido, tá? Outra coisa que sempre me perguntam, você pode fazer com farinha de rosca? Pode, porque ele era um pão, né? Velho. E aí o pessoal tritura pra fazer a farinha de rosca. Pode completar também, você... Ah, faltou pão, Priscila, que eu tenho 200 gramas de farinha de rosca. Pode. O importante é você passar no liquidificador. Outra coisa, posso fazer sem um liquidificador? Gente, não fica legal. Que nem eu falei. Eu já fiz uma vez. Meu liquidificador quebrou mesmo na hora que eu tava fazendo o vatapá. E eu terminei de bater na batedeira. Pra desmanchar o pão. Mas ele também fica chicletoso. Sabe o pão molhado? Ele vai ficar desse jeito. Então, caso você realmente queira muito fazer e não tem o liquidificador, aí você faz aí na batedeira. Mas tem que mexer muito. É melhor fazer ele mais grossinho. Se você fizer líquido, ele fica assim que nem um mingau. Aí a textura não é tão legal. Tá certo? E outra coisa que eu queria também dizer pra vocês, que vocês façam pelo menos umas 3 horas antes de servir. Porque é pra ele esfriar. Quando ele esfria, ele apura o gosto. Gente, fica uma delícia. Faça essa receita. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui no card. E vocês vão ver que delícia que é esse vatapá de frango cearense, tá? Vocês vão ver que essa receita vai fazer sucesso aí no aniversário de vocês. E vocês também podem vender. Aí me perguntaram também. Posso fazer, Priscila, com pão novo? Ah, eu não tenho pão velho. Gente, a gente faz o vatapá com pão velho pra aproveitar, né? Pra não desperdiçar. Então, a gente pega... Eu vou, por exemplo, eu vou guardando os pães. Compro o pão. Aí, até dois dias eu como o pão, faço torradinha. Mas passou disso, eu já congelo. Já vou armazenando ali no congelador. E aí, quando eu tenho uns 6 pãezinhos, eu pego e já faço o vatapá, né? Mas você pode sim comprar o pão do dia, né? Não tem problema. E você faz o seu vatapá que vai ficar muito gostoso. É só pra não desperdiçar mesmo, tá? O pão velho. Vocês podem substituir o tomate por extrato de tomate. Vocês podem, por acaso, se não tiver todas as verduras, de tirar aí o pimentão, por exemplo, né? O importante, ele tem que ter cebola, cheiro verde e tomate. Porque vai dar um gostinho. Quando você estiver passando no liquidificador, você já vai sentir aquele aroma, assim, de massa de vatapá. E uma outra coisa que sempre me pergunta, que é muito importante. Priscila, posso eu cozinhar o frango só na água com sal? Não! O peito de frango, gente? Eu recomendo que vocês cozinhem até o peito, mesmo assim, com pele. E que vocês temperem, né? Até se você usar até a própria verdura do cozimento do frango pra licuar, né? Junto com o pão, você nem precisa colocar as verduras cruas. Você pode colocar só a verdura do cozimento do frango. Se você fizer só o frango cozido, tipo escaldado, com sal, e colocar lá no vatapá, ele só vai dar uma texturinha. Mas ele não vai ficar gostoso. Eu recomendo que vocês cozinhem essas partes que tenham osso, que tenham pele, coxinha da asa, a asa, o pescoço sem a pele, né? Essas partes que deixam o nosso frango mais gostoso, que solta aquele gostinho, né? Aquela gordurinha do frango, tá? Então, recomendo que vocês façam o frango do começo, cozinha, bem temperado, com um pouquinho a mais de água pra depois vocês tirarem o caldo e o peito pra fazer esse vatapá. Então, agora eu vou deixar aqui a receita do vatapá, apenas mostrando a textura mais um pouquinho, mas o vídeo original eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Gente, assistam os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal. Tem vídeo de pão, tem vídeo de almoço, tem vídeo de bolo, tem muita coisa legal aqui. Apoiem, dê um like, se inscreve. Compartilha essa receita pra que mais pessoas possam fazer e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!